Sérgio Zimmermann, presidente e fundador da Pets. Eu nasci no bairro do Brás, nos fundos de uma loja que meu pai tinha de confecção de roupas infantis e o meu primeiro ato de empreender foi com 9 anos de idade, comercializando os gibis usados e eu tive um monte de atividades empresariais, entre as quais animador de festas infantis, palhaço salsicha, adega, mercado, atacado e em 2002 eu entrei para o ramo pet. A vida inteira eu sempre tive pet, especialmente cachorro e hoje eu tenho dois yorks, um gato e mais alguns cães no meu sítio. A nossa missão diz que nós temos que criar valor com apaixonados por animais de estimação e o principal diferencial da Pets é entender o seu consumidor, é entender o apaixonado por animais de estimação. E é exatamente isso que nós fizemos desde o primeiro dia. Então, eu não tenho a menor dúvida que a marca se tornou forte porque nós pensamos com foco do consumidor. Várias vezes a gente tem desafios, desafios menores, desafios maiores. Isso faz parte da história de uma empresa pujante. O Adote Pets hoje é a maior plataforma de adoção de cães e gatos do Brasil. Na história, já foram mais de 45 mil cães e gatos doados. Nós começamos a buscar financiamento para expandir quando nós vimos que o negócio era bastante sólido, tinha muita oportunidade para fazer expansão a nível nacional e existe um nível de endividamento que é bastante saudável e foi exatamente isso que nós fizemos até 2013. E o mercado de capitais, na verdade, já foi planejado desde a entrada do fundo de investimentos em 2013, que era o momento de saída deles através de uma abertura de capital. A Pets sempre teve uma característica muito inovadora, desde a história do pet commerce, que é submeter alguns brinquedos ao cachorro e o cachorro escolhe o que ele gosta e o que a gente não gosta. E quando a gente soube que iria abrir o capital, a gente queria fazer isso de uma forma também diferente e que simbolizasse essa característica nossa da inovação. Então, nada mais adequado do que ter treinado o Volk, um lindo Border Collie, que foi uma companhia maravilhosa e super prazerosa. Foi o ensaio que nós tivemos de fazer com ele. Eu curti muito, foi muito bom e isso marcou inclusive a história de qualquer bolsa mundial. Acho que é a primeira vez no mundo que um cachorro aperta a campanha de qualquer bolsa. Uma palavra chave para um empreendedor se chama resiliência. Os percalços são muitos na vida de um empreendedor, mas o empreendedor quando acredita numa história, ele tem que insistir e mais do que insistir, persistir. Porque muitas vezes você tenta num caminho e não dá certo, você deve procurar outras formas de tentar atingir o objetivo. Isso é persistir. Não confundir persistência com insistência. E aí E aí E aí E aí